Agora, só uma coisa que eu precisava comentar, o Jeff Domer na Netflix, que eu comecei, o primeiro episódio é excelente. O segundo é muito bom, né? Você assistiu? Sim. Muito bom, né? E você viu um negócio que eles estão editando os vídeos reais do julgamento com o filme? Sim. Cara, impressionante, velho. Me revira um pouco o estômago. É, bem... Saiu uma... Acho que rolou umas reclamações de familiares. Saiu uma notícia dessa. Eles reclamando de... Ah, sim. É, tipo, reviver coisa que eles não precisariam reviver. Cara, é... Infelizmente, é uma história pública e alguém vai pegar pra contar e quem viveu essa história... É que nem a série lá do Tommy Lee com a Pamela Anderson, sabe? Eu achei uma agressão à Pamela Anderson. Ela passou por tudo aquilo, fudeu a carreira dela, porque o Tommy Lee não, né? Ah, o cara tem pau grande, legal. Não aconteceu nada com ele. Mas ela se fudeu. A carreira dela morreu. É. Por causa do vídeo. E agora, quando produzir a série, muito bem produzida, por sinal, né? O Tommy and Pam, Pam and Tommy, voltou tudo à baila de novo, né? Opa, quem não viu o vídeo foi até de assistir o vídeo. Vídeo ruim. Vídeo ruim. É, mal filmado. Achei punk. É, na época não resolvi, mas... Amador. E a outra, uma série que eu vi que eu gostei... Aliás, uma série, um documentário que eu vi esse fim de semana, que eu fiquei amarradaço, que ninguém nunca tinha falado desse documentário, dirigido pela Amy Poehler, do Saturday Night Live, que é Lucy and Desi. É da Lucille Ball. Da Lucille Ball. Puta, que documentário fera. No final, então, acaba muito bem com o discurso ali. Nossa, achei assim... Eu não sei como eu nunca tinha ouvido falar, porque... Mas vocês não foram ao cinema ver Moon Age Daydream, né? Não. Ainda não. O que eu tô fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu trago dicas importantes... Eu não consegui ir no cinema ainda. Deu tempo. E aí, acho que tá em cartaz ainda, mas do IMAX já não tá mais. Sorry. Não, mas eles se estenderam. Estão na esperança de estender mais uma semana. Mais no IMAX, não. Não, eu liguei lá, eu fui lá. A IMAX já foi, porque o IMAX tá com Avatar. Ou como dirijo, o Negra, Al-Badar. Verdade. O primeiro ainda. O primeiro. E teve mais um recorde, né? Mas tem que rever. Ah, é? Sim. É uma coisa... A restauração do Avatar ficou assim... Ah, ficou melhor. Opa, parece que saiu do laboratório ontem. Que aí você vê a qualidade do trabalho, é quando um filme que é inteiro construído com imagem digital e tem mais de 10 anos, e você vê e fala, é, tá melhor do que 90% das coisas novas que estão saindo aí, né? É como Jurassic Park. Você vê e fala, é, o dinossauro tá mais real aqui do que no último Jurassic World que saiu no cinema aí. Sim. É, o dinossauro tá mais real aqui, né? 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 É, o dinossauro tá mais real aqui, né?